Olha só, gente, um criminoso morreu durante uma tentativa de assalto a um casal. Foi na Zona Sul de São Paulo. O Salles está de volta para trazer os detalhes desse caso. Diga lá, Salles. Bom dia mais uma vez para você, Casa Grande, para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News da TV. Pois é, isso aconteceu exatamente na Zona Sul, como você bem pontuou, Casa Grande. Esse casal estava dirigindo por uma das vias ali dessa região, quando foi surpreendido pela presença desse criminoso, que estava armado, e sacou essa arma e começou a bater violentamente no vidro desse carro. Por coincidência, ao lado, um policial se viu apaisando, estava de folga, estava passando ali pelo local, achou muito estranha aquela movimentação, até chegou a cogitar, a pensar que se tratava de uma briga de trânsito, pediu para o amigo dele que estava dirigindo parar o carro para ele verificar o que estava acontecendo e tentar conter, terminar com aquela confusão, mesmo estando de folga, exercendo ali a função de policial. Quando ele se aproximou, ele também foi surpreendido, ele percebeu que se tratava de um assalto, que o bandido estava extremamente alterado, muito violento, inclusive dizendo várias palavras agressivas, vários palavrões, enfim, tentou intervir ali, deu voz de prisão para esse bandido, que também o surpreendeu sacando a arma mais uma vez e apontando para o policial. É claro que ele, mesmo estando a paisana, estava armado, acabou sacando a arma mais rapidamente do que o ladrão, fez alguns disparos, um desses disparos acabou atingindo esse criminoso, que tentou fugir do local por alguns metros, mas por conta aí da gravidade do ferimento, acabou caindo por ali. O socorro foi chamado, socorristas foram até o local, mas o bandido também acabou morrendo ali no local por conta da gravidade desses ferimentos. Esse bandido aí, durante essa tentativa de assalto, chegou a ter acesso a alguns objetos que estavam no carro, entre bolsas, documentos, celulares e também algumas joias com valores mais expressivos das vítimas. Que apesar de todo esse susto, apesar de todo esse terror psicológico que eles passaram em um momento de violência extrema, receberam também atendimento médico para garantir que não tiveram nenhum tipo de ferimento e foram liberados, foi mais a questão do susto mesmo. A partir de agora, as investigações continuam, câmeras de monitoramento desses trechos devem ser solicitadas por conta dos investigadores e da corporação em si, que vai avaliar toda a situação que envolveu a morte desse bandido, que acabou levando um tiro por conta de um policial que tentou impedir um assalto, deu voz de prisão, ele acabou não respeitando, levou esse tiro e morreu ali no local e as investigações continuam, Casagrande. Eu fico pensando, Celeste, não sei se você já foi assaltado alguma vez na vida ou não. Algumas vezes. E sabe do que a gente está falando, então é terrível, né? É uma sensação de impotência. Então fica realmente, o psicológico fica abalado, então com certeza as pessoas, as vítimas também precisam de ajuda, mesmo que não fiquem feridas ali, porque depois dos próximos dias vem aquela leitura do que aconteceu.